Quando esse dia chegar, que o Senhor chegar diante de Nosso Senhor, se o Senhor pudesse escolher uma canção que pudesse estar tocando nesse momento, o Senhor escolheria qual? Na hora da morte ou entrar no chão? Olha, lá vem a propaganda. Porque para a hora da morte, a gente acabou de lançar um recorde da pandemia. Então vamos lá, uma na hora da morte e a outra quando chegar. Quais seriam as duas? Quero ouvir agora. É, vai falar com o chão Pedro, se não estiver na porta. Eu não estou preparando nada, só estou aqui com curiosidade, eu acho que é interessante. É, também eu, como eu fiz muito canto de Nossa Senhora, eu vou pedir ela com uma advogada minha, viu? Diga, mas o Senhor não manda para o inferno, para o purgador até que pode, viu? Inferno não. Então, qual é a minha advogada? Ouviste a palavra de Deus, guardaste em teu coração, Feliz porque creste Maria, por ti nos vem a salvação. É por ela que nos vem a salvação de Cristo, né? Essa seria o na hora. Mas e chegando lá, qual que o senhor... Lá, eu vou cantar o asqueco, pode ser aquela mãe de Nossa Senhora. Ave Maria, ave Maria. E aí também está tudo publicado já aí. Inclusive, a esposa dele falou que parece um pouco as músicas de Vila Lobos, sabe, Maria? É, casa bonita. Mas está tudo aí, está tudo na... O céu não tem preconceito, né? É, as músicas bonitas. Na internet está tudo jogado também. O senhor é bastante mariano, não é? Claro, porque... Imagina, se não houvesse mulher, não havia nem homem. Já pensou? Vai dar explicação. Padre Weber. Se não houvesse mulher, não haveria nem homem. Mas é verdade, é pura verdade. Deus abençoe. Ai, que maravilha. E Nossa Senhora, então, tem uma... Você viu aquele filme lá do Suassuna? Ah, sim. A Alta da Compadecida? Sim, sim. Aqui é uma obra-prima, viu? Vai ter dois agora. Ah, olha. É uma obra-prima, aquilo. O demônio vai reclamar com Jesus que ninguém pode ir para o inferno porque Nossa Senhora não diz. Vai reclamar. Tem muita sabedoria na nossa poesia, né? É verdade. Agora, uma coisa interessante. Nesses tempos, o senhor chegou a ser paroco algumas vezes? Sim, eu passei 20 anos sem fazer uma música, viu? Imagina. Eu fui paroco aqui na periferia de São Paulo, ali no Valo Velho. Sim. Ali, lá da Pesirica, Valo Velho. Eu fiquei quatro anos lá. Bravo. Trabalhei com o pastoral do Operária lá. Trabalhamos com Bíblia porque toda paróquia que eu fui, a primeira coisa é formar grupo de Bíblia. Os verbitas, né? Tem essa. É. Depois de lá eu fui para Iguape. Fiquei 11 anos em Iguape, no Santuário do Bom Jesus. Sim. Que era paróquia também. Lá trabalhei com os pescadores, pastoral dos pescadores. O senhor aprendeu a pescar lá ou já sabia? Eu aprendi lá, em parte, também lá. Mas lá eu tenho carteira profissional de pescador também. Olha isso. Porque eu trabalhava com os pescadores. A gente reformou a colônia dos pescadores. Fundamos uma cooperativa dos pescadores lá. Olha, e eu sou testemunha disso. Às vezes a gente consegue furar um pouco a rotina e ir para a praia. O Padre Viver trabalhou nesses lugares. É praia, né? É praia de gente humilde. E é muito interessante de ver as pessoas se lembram. Ele está já aqui em São Paulo, de volta já há uns 10, 15 anos. É por aí, sim. Então, e o pessoal se lembra porque esse trabalho com... Porque o trabalho é uma coisa que emancipa. O ser humano que não trabalha, né? São Paulo tecia redes, né? Eu não fico imaginando, como pároco, né? Quantas vezes o senhor escutou músicas do senhor na igreja e o povo nem sonhava que foi o senhor que compôs? Mas não precisa nem falar, porque ninguém faz propaganda de si mesmo, né? Se é propaganda de Jesus, não de si mesmo, né? Então, é isso. Quantas vezes que isso deve ter acontecido? Muitas, né? É bastante, sim. Mas passei 20 anos sem fazer uma música. Depois, ali fiz a música, a missa do Bom Jesus, a missa dos Romeiros do Bom Jesus. É muito bonito, senhor. Você não usa? Ainda cantam lá em Iguape? Sim, sim, sim. Bem estilo, bem... Caipira, né? Caipira, bem assim. Viu? Legenda Adriana Zanotto